Não é nada contra não, mas como eu sou um cara também católico, eu posso simplesmente, né, estou trabalhando aqui, meu material, e eu posso tranquilamente esboçar a minha opinião. Aqui é a igreja de Nossa Senhora de Fátima, aqui na cidade de Apicuaçu, no Maranhão, e eu não concordo, eu não acho legal uma igreja católica sem o seu marco principal depois de Deus, depois de Jesus, que é a sua cruz. Uma igreja católica sem a cruz, para mim, tira todo o brilho do catolicismo, porque a cruz representa a morte, representa a vida, representa Cristo, representa o sofrimento de Jesus, representa tudo, é a cruz. E aí estão tentando agora fazer a igreja católica sem o seu marco principal, que é a sua cruz ou as suas cruzes. Eu, particularmente, eu não concordo com isso, eu acho uma coisa, de certa forma, Deus me perdoe, até esquisito. E você, vai me dar razão ou vai tirar a minha razão? Sem a cruz fica bacana, é uma igreja católica? Tá aí. E a sua opinião, qual é?